Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Agora nós vamos para a nossa correção da revisão mensal de matemática, onde nós falamos das formas geométricas, as planas, as não planas. A gente vai falar um pouco sobre também, vamos fazer a revisão da revisão aqui, mas nós vamos falar também sobre o assunto, à medida que a tia for aqui explicando, ela vai dando uns toques para ficar bem claro mesmo o assunto, e ninguém se perder na hora da avaliação. Leia, observe a gravura atentamente e responda ao que se pede. Diariamente, vários turistas visitam Brasília, capital do Brasil. Na cidade, existem ônibus especiais que levam os visitantes para conhecer os pontos turísticos mais importantes da capital. Olha só, aí tem essa imagem que é do Congresso Nacional, lá em Brasília, Distrito Federal, e observe aqui que ela tem umas formas geométricas, e é onde ele vai perguntar. Olha só, a figura observada é de quê? Lá embaixo ele fala, que é de onde? Do Congresso Nacional de Brasília, lá no Distrito Federal. E onde é que fica esse lugar, gente? Em Brasília, Distrito Federal. Letra C. Você sabe quem trabalha nesse lugar? Se não souber, pergunte ao seu orientador. A tia trouxe aqui, apesar de falar para você pesquisar ou perguntar, vamos lá descobrir quem trabalha lá. Olha só. Ele é composto por quem? Pela Câmara dos Deputados, que é formado pelos deputados federais, e pelo Senado Federal, que é formado pelos senadores. Isso aqui, na verdade, gente, é mais para efeito de informações para vocês. E aí ele pergunta, que é justamente o nosso assunto, quais formas geométricas aparecem nessa figura. Deixa eu te explicar. A tia botou aqui uma resposta, quando, na verdade, vocês podem até ter colocado outra. Por quê? Porque aqui eu não digo se é uma figura geométrica plana ou se é uma figura geométrica não plana. Tia, e qual é a diferença? Vamos relembrar. Figura geométrica não plana, ela tem que ter o quê? Altura, largura e comprimento. São as ditas. O cubo, o paralelepípedo, a esfera, o cilindro. E as figuras geométricas planas são as faces dessas figuras aí, que a tia acabou de citar, do cubo, do paralelepípedo, ou seja, é o quadrado, é o retângulo, é o círculo. É o triângulo. Então, aqui, eu não coloquei se as formas geométricas são planas ou não planas. Então, olha só, a tia colocou como resposta retângulo e círculo, porque elas são formas geométricas, de uma forma geral. Mas você pode muito bem ter botado o paralelepípedo, porque aqui eu não especifiquei o quê? Se era uma figura geométrica plana ou não plana. Mas aí, como eu pedi que você colocasse quais, quais, no plural, as que aparecem aí são retângulo e círculo. Se você for colocar o cubo ou o paralelepípedo, lá só vai aparecer uma, só o paralelepípedo, porque até aquela forma circular, não dá para a gente dizer que lembra uma esfera, porque não é toda redonda, ela é só uma banda, vamos dizer assim. Então, por isso que a tia escolheu o retângulo e o círculo. Agora, se eu especificasse lá formas geométricas planas, seria quadrado, retângulo, círculo, enfim, triângulo. Agora, se eu especificasse formas geométricas não planas, aí seria paralelepípedo, cubo, pirâmide. Deu para entender? Porque talvez você tenha botado o paralelepípedo aqui. E não está errado, tá, gente? Porque ele também é uma figura, uma forma geométrica. Bora lá. Letra E. Entre essa forma usada na construção desse monumento, existem várias diferenças. Aí eu pedi que vocês citassem duas delas, ou seja, duas dessas diferenças. Então, quais seriam? Olha só. Uma tem a forma retangular e a outra tem o quê? A forma arredondada. Então, consequentemente, uma pode rolar com facilidade e a outra, a superfície é o quê? Reta. Então, ela não rola. Tinha que história essa de rolar e não rolar. Quando se tem uma parte circular, gente, pode rolar aquele objeto. Claro que ela é um monumento, mas eu estou só falando de características. Vamos supor que aquele monumento estivesse em miniatura, que você pudesse pegar ele na mão. E aí caberia essa resposta. Um poderia rolar com facilidade e o outro não, porque teria superfícies só retas, não arredondadas. Segundo. A professora levou para a sala de aula um cubo como representado ao lado. Olha só, esse cubo aqui. Ao desmontar esse cubo, ela obteve seu molde. Bora lá. Olha só o cubo. Ela foi desmontando e obteve o molde do cubo. E qual é a pergunta? Observe este cubo e responda aos questionamentos abaixo. Olha o que ele quer saber. Quantas faces tem o cubo? Tia, o que são as faces? São o quê? Tia vai voltar. São os lados da figura. E aí? O cubo tem quantas faces? É só você observar ali aberto, porque aqui ele fechadinho, mas você pode pegar suas figuras geométricas, suas formas geométricas. Não é figura não, suas formas geométricas que você fez. Lembra que foi pedido que você cortasse todo aquele seu molde das formas geométricas? Então, você poderia pegar ele para contar, mas poderia contar ali, ele aberto. Se é cada lado, tem quantos ali? Eu tenho quantas faces? Eu tenho seis. Tia, e os vértices? Vamos relembrar o que são os vértices? A tia volta também. Olha só. Os vértices, gente, são os cantinhos da figura. Você iria contar também quantos cantinhos ele teria. Nas nossas videoaulas passadas, a tia trouxe, mostrou passo a passo. Se você não lembra, volte às nossas videoaulas. E aí, eu contei lá bem direitinho, mostrando passo a passo, e vi que tem quantos vértices. Lá contando, vai ter oito vértices. Tia, e o que são as arestas? Voltando novamente. As nossas arestas já são o quê? Essas linhas que ligam um vértice ao outro. Olha só. Então, contando todas, que também na videoaula que eu passei, eu contava direitinho, e aí dava quantas? Doze arestas. Terceiro. Para fazer o desenho ao lado, foram usadas figuras geométricas planas. Olha agora, eu especificando qual tipo de figura geométrica, eu estou dizendo que são planas. Olha só, é quadrado, é retângulo, é círculo, é triângulo. Então, não confunda formas geométricas planas com formas geométricas não planas. Essas são planas. São as faces, os lados. Triângulo, quadrado, círculo, retângulo, enfim. Olha só. São quantos? Bora lá saber quantos ele quer saber. Tem quantos círculos ali, gente? Contando. Dois. Tem quantos triângulos? Apenas um. Tem quantos quadrados? Um também. E quantos retângulos? Retângulos tem três. Quarta. Veja de quais posições Cristina e Valdir observam a pilha de cubos a seguir. Olha só. Aqui é a vista da Cristina, e aqui é a vista do menino. Olha só. Qual deles vê a figura assim? Quem vê assim? O Valdir. Ele vê só dois cubos. E ela? A Cristina, né? Ela vê assim, os quatro cubos. Aqui é a vista do Valdir, e aqui é a vista da Cristina. Quinta. Veja algumas figuras geométricas planas, que podem estar representadas em alguns sólidos geométricos. Preste atenção. Olha só. Aqui seria uma figura geométrica, uma forma geométrica não plana. O que foi que ele disse lá? Que as figuras geométricas planas podem estar representadas aqui nos sólidos geométricos. Olha só. Este é o desenho de um cubo, que seria uma figura geométrica não plana. E ele diz o quê? Que a face do cubo representada abaixo é uma figura geométrica plana chamada quadrada. Olha só. Quando ele diz que a figura geométrica plana representa uma face dos sólidos aqui, o quadrado. Aqui, o paralelépípedo retângulo. Este é o desenho de um paralelépípedo retângulo, uma figura geométrica não plana. E ele diz o quê? Que a face do paralelépípedo representada abaixo é uma figura geométrica plana chamada retângulo. Olha aí, aparecendo mais uma vez a face do paralelépípedo, que é o retângulo. Figura geométrica plana. Este é o desenho de uma pirâmide. A face da pirâmide representada abaixo é uma figura geométrica plana chamada triângulo. Este é o desenho do cilindro, de um cilindro. A face do cilindro representada abaixo é uma figura geométrica plana chamada círculo. Letra A. Escreva o nome de cada uma dessas figuras geométricas plana. O que foi que a gente acabou de ver? Isso aqui é o quê? O quadrado. E esse? O triângulo. Aquele. O círculo. E, por último, o retângulo. Gente, não confundam. Eu acho que não dá nem para confundir. Figuras geométricas planas de não planas. As planas são as faces do cubo, é a face do paralelépípedo, é da pirâmide, enfim. E as não planas é justamente elas. O cubo, o paralelépípedo, a pirâmide. Então, não dá para confundir. A tia fez duas aulas diferentes, de vídeo-aulas diferentes, explicando cada uma delas. B. Quantas faces tem cada figura geométrica acima? Marque um X na alternativa. Na alternativa correta. Bora lá. Cubo tem seis faces? Nós já vimos que sim, né? O paralelépípedo tem seis faces? Também tem. A pirâmide base, ó, triangular. É, lembrando, eu falei para vocês que a pirâmide, ela pode vir de base triangular, pode vir de base quadrada. Então, dependendo da base dela, ela pode ter número de faces diferente. Olha só, ele diz aqui que a pirâmide base triangular tem três faces. E, na verdade, ela não tem três faces. Ela vai ter quatro. Porque três são triangulares e a base também é triangular. Então, ela teria quatro faces. Então, essa primeira aqui não estaria correta. E aí, diz que o cilindro tem duas faces. Não. Então, a primeira aqui já estaria errada. O cubo tem seis. Ok. Paralelépípedo também tem seis. Ok. Pirâmide base triangular tem quatro. Ok também. E o cilindro tem três. Tem. O cilindro tem aquela face arredondada em cima, a de baixo e a do meio. É só você pegar a sua figura geométrica, sua forma geométrica, na verdade. Então, a resposta seria aqui. Vamos ver por que as outras estão erradas. Cubo tem seis. Ok. Paralelépípedo, oito. Nós vimos que o quê? Que o cubo e o paralelépípedo, eles se assemelham. A única diferença que tem de um para o outro é algumas faces. Porque a do cubo todas são quadradas. E do paralelépípedo, não. Mas a quantidade de faces são iguais. Então, aqui já estaria errada, porque está dizendo que o paralelépípedo tem oito. Aqui diz que a pirâmide base triangular só tem três. Nós vimos que não. E diz que o cilindro tem quatro. Também não. Cubo oito. Daqui eu já nem ia mais para frente, porque o cubo, ele diz aqui que tem oito faces, e nós sabemos que não tem oito faces. Próxima. Sexta. Observe as figuras geométricas planas. Tenho certeza que vocês não vão esquecer isso na prova, gente. Que Guilherme, Tiago, Gabriel e Leandro desenharam. Olha só. Olha como faço figuras geométricas planas aqui do Guilherme. Do Tiago, do Gabriel e Leandro. Observe que a tia botou cores aqui, diferentes, para vocês observarem aqui as figurinhas como elas são. Olha só. Mas isso aqui não vai influenciar, porque está colorido, vai influenciar você de responder aí, não. Está bom que não tem nada a ver. O que ele quer saber? Quem desenhou a figura formada? Por quadrados e triângulos. Bora olhar lá. Quadrados e triângulos. Quem foi? Olha só. O Tiago. Tem um quadrado, um singular, só um, e triângulos. Então, quem desenhou foi o Tiago. Por quadrado e retângulo. Não vou ficar voltando, não. E aí, quem foi? Foi o Gabriel. Se você observar, lá tem um quadrado e um retângulo. Apenas por quadrados. Quem? O primeiro lá, o Guilherme. Tem um quadrado maior e dois menores. Por quadrado, retângulo e triângulo. O Leandro, o lá, o último. Sétima. Associe cada caixa à sua tampa. Olha só. Aqui são as caixas e aqui são a tampa. Está muito fácil. Então, você vai botar A, B, C. Quem seria do A? Que tem um formato aqui como se fosse do paralelopípedo. A gente vai abrir aqui todos. Olha só. O A é esse aqui do meio. Quem seria do B? No caso, o quadrado. Olha lá. E quem seria o C, redondo? Esse aqui. Acertaram? Eu acredito que sim. Está bem fácil essa questão. Oitava. Observe os objetos a seguir e circule o sólido que não pode rolar. E aí? Qual seria? Esse, com certeza, não seria. Esse aqui, com certeza, rola. Porque tem uma superfície arredondada. Esse iria rolar também? Sim. Ele está com a superfície inteira arredonda. Esse também rolaria. Olha só. Tem uma parte... Todos os sólidos geométricos, as figuras, enfim. Que tem uma parte arredondada, ela vai rolar. Ela pode rolar. Então, a única aí que não ia poder rolar seria o... Desculpa. Seria quem? O cubo. Então, você iria observar lá que ele é o único que não pode rolar. Os outros demais podem, né? Nove. Observe as formas geométricas abaixo. Bora lá ver quais são. Paralelepípedo, cilindro, cubo, esfera, pirâmide e cone. Bora saber o que ele quer saber. Separe as formas geométricas em dois grupos. No grupo A, você vai botar as formas geométricas que têm faces redondas. Quais seriam? Lá tem o cilindro, a esfera e o cone. Grupo B, formas geométricas que não têm faces redondas. Seria quem? Cubo, paralelopípedo e a pirâmide base quadrada. Observe os dois grupos. Mas, no entanto, gente, o que esses dois grupos vão ter em comum? Todos são figuras geométricas não planas. O que eles teriam de diferente? Uns têm as faces redondas e esses aqui não têm, né? Então, bora saber o que ele quer saber na letra B. O que o grupo A e o grupo B têm de diferente? Foi o que a tia acabou de dizer. Olha só. Eles têm diferente o quê? As faces. Pois o grupo A têm faces arredondadas e o grupo B não. Olha aí uma diferença. Letra C. O que o grupo A e o grupo B têm de semelhantes, ou seja, iguais? Marque um X. Bora lá. Todas são figuras geométricas planas? Não, muito pelo contrário. C, paralelopípedo, pirâmide, são figuras geométricas não planas. Todas são figuras geométricas não planas? Certíssimo. As figuras do grupo A e B não têm nada de semelhante. Têm sim. Todas elas são figuras geométricas não planas. Não esqueçam. Décima. Baseado nas características das formas geométricas com faces redondas e não redondas, circule a figura que tem a forma intrometida. Lembra que eu falei para vocês o que é o intrometido? Aquele que não tem nada a ver com o grupo. E aí a gente olha para todas essas figuras, a gente observa o que todas têm em comum e apenas uma não tem em comum. Olha só. Todas elas aqui não têm nada arredondado. Então, a única que tem é essa do meio. Então, ela é a intrometida. A que está aí de intrometida, que não era para estar. Todas têm características semelhantes. Ela é a única que tem uma característica diferente. E lá, gente, o que todas têm em comum? Todas têm faces, alguma, tem faces arredondadas, mas tem uma que não tem de jeito nenhum. Que é quem? Olha lá. Aquele lá é o cubo. Então, a figura intrometida é aquela figura que não tem as características semelhantes das demais, no caso. Aqui todas são faces que não têm nada redondo. E essa aqui é a única redonda. E lá já é o contrário. Todas têm faces redondas e aquela é a única que não é redonda. Então, só relembrando. Figuras geométricas não planas é cubo, paralelo é pípedo, é cilindro. Por quê? Porque tem altura, comprimento e largura. E as figuras geométricas planas são as faces dela. Que é o triângulo, é o círculo, é o quadrado, é o retângulo. Eu acredito, gente, que deu para entender, deu para focar. A tia falou bastante, repetiu bastante coisa. Então, eu acredito que ficou bem nítido e bem claro esse assunto. Então, estude. Boa prova para vocês. Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau.